Ex-marido de Jojo é vista aos beijos com Lisiane e passa a noite com ela. Os dois foram fotografados e filmados em uma boate na terça-feira. Não tá sabendo? Vem que eu te conto. Mas se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho de notificações porque todos os dias trazemos notícias quentinhas. É isso mesmo, galerinha. Como o Lucas Souza afirmou, ele não vai parar a vida. Após a separação de Jojo Toddynho, anunciada no último sábado, o militar foi visto aos beijos com Lisiane Gutierrez. Em um evento no Rio de Janeiro, por pessoas que estavam no local. Publicações dos próprios indicam que eles também dormiram juntos. O militar e influenciador andavam de mãos dadas pela boate e estavam o tempo todo lado a lado. Na manhã desta quarta-feira, ambos publicaram vídeo em seus respectivos perfis de uma vista de frente para o mar. É possível perceber que o cenário é idêntico, o que indica que eles também passaram a noite juntos. Os stories com o mesmo cenário, no entanto, já foram apagados por Lucas e Lisiane. Mas você pode vê-los e compará-los nessa imagem. No último sábado, pouco após o anúncio do divórcio, Lucas esteve com uma outra mulher em uma balada no Rio de Janeiro. Na ocasião, Jojo Toddynho também marcou presença no estabelecimento e viu tudo. A artista afirmou que o ex-marido foi até a ela e causou confusão, sendo até mesmo expulso do local por seguranças. Mas e aí, galerinha? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E claro, fique ligadinhos no canal que logo, logo voltamos com mais notícias. Espero que tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo.